Todos os cultos essa mulher dizia, Deus é fiel Pai do Senhor, irmão, Deus é fiel Pai do Senhor, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel Aí eu peguei e falei assim, tem coisa errada pra essa irmã dizer Tanto assim que Deus é fiel Aí um dia eu tava numa panificadora comprando uns pães ali Cidade pequena, quando de repente chega eu conversando com um homem da padaria Acatei, eu não acreditava em Deus por nada Eu tentando convencer esse homem, porque ele voou o gesso da igreja toda E eu queria que ele fosse pelo menos lá pra gente fazer um culto de ação de graça Pelo que ele tinha feito pela igreja E de repente ele chega e eu escuto uma voz atrás de mim Pai do Senhor, pastor Sala Eu falei, meu Deus, parece que eu conheço essa voz Quando eu olhei pra trás era a irmã Maria Eu falei, irmã Maria, pode falar mais baixo, todo mundo sabe que você é só pastor da igreja Ela falou, ei pastor, Deus é fiel, hein Eu falei, é verdade, Deus é fiel Ela chegou perto do padeiro, olhou bem, apontou o dedo no nariz dele e falou assim Rapaz, esse câncer que você tem, nem sua mulher, nem seus filhos sabem Porque você tá com medo de contar E abalar a estrutura da tua família Mas Deus manda dizer pra você que ele é fiel E se você for pra igreja, ele vai te curar Aí até eu bambiei as pernas Eu falei, não é que essa mulher é de Deus, mano? E essa mulher continuava dizendo, Deus é fiel Eu não aguentei, a igreja foi crescendo, foi crescendo, um dia eu não aguentei E eu falei, enquanto a mocidade louva a Deus A irmã Maria entra na sala minha, tinha uma porta do lado do altar E eu, pastor com jeitinho brasileiro Eu cheguei e falei, irmã, não leva mal não Mas eu gostaria de fazer uma pergunta pra irmã Ela falou, pastor, eu tô aqui pra responder o que o senhor quiser Mas antes, Deus é fiel na sua vida, irmã Bem, não é possível Eu falei, irmã, mas justamente porque Deus é fiel Eu queria falar com a irmã Aconteceu alguma coisa de sobrenatural Pra irmã dizer tanto assim que Deus é fiel Eu tô curioso com isso Ela falou, pastor, aconteceu Mas antes que eu conte pro senhor É isso aí Ela falou, pastor, quando eu casei Eu tinha um sonho muito grande de ter filhos E quando, assim que eu casei Eu descobri que eu não podia ter filhos E durante sete anos Sobrem monte, campanha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada E nada E eu sempre dizia, Deus é fiel Deus é fiel, Deus é fiel E depois de sete anos, um mês Eu senti algo diferente no meu corpo Eu fui fazer o exame, eu constatei que eu estava grávida Eu falei, ô irmã, me perdoa Pode dizer que Deus é fiel Ela falou, não quis ouvir, vai ter que ouvir até o fim agora Ela falou assim, minha filha nasceu, cresceu Quando ela pegou uma idade de nove pra dez anos Ela foi cometida uma doença por nome de leucemia Caiu todo o cabelo da minha filha E os recursos que tinha em Pedregulho Se limitaram, levamos pra Ribeirão Preto Que é um hospital das clínicas Perto de Pedregulho E quando pensa que não Ela foi se definhando Foi piorando o quadro dela E eu sempre dizendo, Deus é fiel Diga mais uma vez pra quem tá do seu lado, por favor Aí quando de repente Um dia os médicos me chamaram e não teve solução Falou, olha mãe A gente estamos com um termo aqui pra senhora assinar A sua filha só está viva Porque ela está ligada sobre aparelho de oxigênio Tudo que a medicina podia fazer Já foi feito Todos os medicamentos que damos pra ela O corpo rejeita Não aceita mais Então entendemos que se desligarmos aparelho A tua filha vem a óbito Então entendemos que se a senhora permitir Nós vamos deixar a sua filha descansar essa noite Ela olhou pra mim e falou Passou naquele momento eu peguei a caneta E olhei bem no olho daquele médico E começou a sair lágrima dos meus olhos E eu disse Doutor A minha vida pode parecer com a de Jó Deus pode dar E Deus também pode levar Mas todavia Deus vai continuar sendo fiel na minha vida Por toda a eternidade A promessa dele já foi cumprida na minha vida Ela falou que saiu dali E chorou a noite inteira na sua casa No outro dia Bem de madrugada Foi lá buscar o corpo Por volta de 5, 6 horas da manhã Quando ela chegou na recepção do hospital Ela falou Vim buscar minha filha Pra fazer o funeral dela Ela falou assim Qual é o nome dela? Deu nome Quando puxou no sistema Ela falou Olha mãe Calma que eu não tenho uma notícia boa pra te dar Ela falou Não, já sei Morreu Eu vim buscar Ela falou Não, não é isso não Essa noite Por volta das 0 horas O médico cuidava do caso dela Desligaram todos os aparelhos do corpo dela E depois de meia hora O médico cuidava do caso dela Que estava de plantão Voltou pra constatar o óbito dela O corpo dela já não se encontrava naquele lugar Não sabemos se pegaram Sair andando Era quase impossível Ela ter saído andando de lá Mas estamos procurando O hospital é muito grande Também estamos procurando E ela contando que desesperada Entra pra dentro daquele hospital E começa a entrar num quarto Com outros médicos e enfermeiros Falou assim Não pode sair andando assim Gritando Dentro do hospital Não pode fazer isso Ela falou Passou Ignorei tudo naquele momento E comecei a entrar num quarto No outro Pedindo pela minha filha Subi no andar de cima Entrava num quarto do outro Quando eu cheguei no terceiro andar Eu caí de joelho Prostrado no chão E disse Deus fiel Da minha vida Eu tenho direito Pelo menos sequer De velar minha filha ainda Pô passou Quando eu olhei pro meu lado direito Tinha uma porta Que não estava aberta E nem fechada A porta estava meio aberta E eu vi uma perninha De uma criança Que correu Na hora eu falei É a perna da minha filha Tem uma mancha na batata Da perna direita Só pode ser a perna da minha filha Mas quando ela entrou Dentro daquele quarto E viu a filha dela Sem cabelo Coradinha Brincando com duas crianças Naquele quarto Ela caiu de joelho Novamente no chão Prostrada E falou Minha filha O que aconteceu com você? A filha chega perto dela E começa a enxugar as lágrimas dela E disse Calma mãe Eu vou contar pra senhora Essa noite Eu estava num quarto Lá em cima Uns homens de branco Entrou Desligou todos os aparelhos E me desejaram Uma boa viagem Disseram que eu ia sair dessa vida E nunca mais iria voltar Despediram-se de mim Viraram as costas E apagaram a luz Quando eu senti Meu coração foi parando de bater Naquele momento eu falei Cadê o Deus fiel Que a minha mãe falava tanto Lá em casa Quando de repente Mãe entra um homem de branco Novamente Dentro daquele quarto Ele não acendeu a luz Mas eu não conseguia ver o rosto dele Porque brilhava mais do que a luz Ao sol Ao meio dia Ele chegou pertinho de mim Me pegou pela mão Colocou sentado Me deu um copo de água E conforme eu fui beber Naquela água Eu fui sentindo meus ovos Voltando a funcionar Ele me colocou de pé Novamente E falou Minha filha Pode sair correndo Por dentro do seu hospital Pode correr Você está curada A partir de agora Mas quando você vê A tua mãe Você fala pra ela Que eu sou fiel Na vida dela Até o arrebatamento Da igreja Na face dessa terra Diga mais uma vez Pra quem está do seu lado Deus é fiel Na sua vida E mais Sim Deus é fiel Para cumprir Toda promessa Feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu morrerei Enquanto o Senhor Não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo Sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade Em santidade e adoração Pois é só dele Somente dele O meu coração Tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor Não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo Sonhou pra mim Em santidade e adoração Eu não morrerás Eu não morrerás Obrigado.